Éramos jovens, foi quando tudo mudou Aquele homem, sem demorar nos matou Mas retornamos, revidaremos a dor Há um segredo, que ninguém nunca contou A nossa história, ainda não acabou Fique atento, o jogo só começou De um pouco fechou, mas tudo vou te pegar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra verdurar O nosso se depara, seu coração disparará Estão meus ao seu lado, o lado, o lado Faz mais a fé e esforço, estamos no seu quarto